Sem canelite, face pace abaixo de 5 nos 21km e muito mais. Solta a vinheta, editor! Fala, galera! Começando mais um resumão aqui do Corrida Perfeita. E essa semana só estou eu aqui, o Thiago não participou dessa vez. Mas eu vou vir aqui passar tudo o que aconteceu na última semana e falar o que vai acontecer também aqui no Corrida Perfeita nos próximos dias. Então, antes de mais nada, dê o like, se inscreve no canal e se você está escutando em podcast, não deixe de se inscrever aí na plataforma digital que você mais gosta. Beleza? Vamos às novidades e recados do Corrida Perfeita. Bom, esse fim de semana aconteceu mais um treino presencial aqui em Brasília. Foi muito legal. Teve tema junino, então o pessoal comeu uma paçoquinha no final. E teve muita coisa interessante lá de alongamento, flexibilidade, um pouquinho de aquecimento junto com os treinadores. E a gente está passando para falar que em breve estaremos em São Paulo. Faltam poucos ajustes, a gente já rodou uma pesquisa com nossos alunos. Em breve estaremos em São Paulo com os treinos presenciais também. E nesse mês acontece a Maratona do Rio. A gente sabe que está todo mundo ansioso por essa data, essa prova é uma das maiores do Brasil, se não for a maior. E a gente fez uma camiseta especial para esse evento, a camiseta do Corrida Perfeita em homenagem ao Rio de Janeiro. Então, você que é cliente, que é aluno do Corrida Perfeita, você pode adquirir essa camiseta. Se você não é cliente do Corrida Perfeita, infelizmente, a gente não está vendendo. É só para os clientes. Se você não é cliente, então vire logo e possa comprar sua camiseta e treinar com a gente também. Lembrando que na Maratona do Rio, tanto na meia quanto na maratona, nós teremos uma estrutura lá, um apoio pós-prova. Então, se você tiver interesse em ter esse apoio, você tem que entrar em contato com a gente. Então, eu vou deixar o link aqui embaixo para fazer a sua inscrição nesse pós-prova, com café da manhã, tenda e tudo mais. Vamos lá para o cashback, editor? Nossa, o cashback. O cashback do Corrida Perfeita funciona como? Você ganha descontos no cashback, descontos em compras no aplicativo do cashback para usar na sua mensalidade aqui do Corrida Perfeita. Então, vamos lá. O que a gente tem de cashback aqui? A Centauro está com várias ofertas pedidas dos namorados, tem um especial Qual Esporte do Crush na corrida. Então, vai lá e pega lá. Tem vários vestuários, várias roupas de corrida para você aproveitar. Outra opção que tem muito bem legal lá é o tênis Nimbus 24 de R$ 1.099, com 8% de cashback. A loja online da Nike tem um Pegasus 39, feminino ou masculino, por R$ 8.99 e tem outras promoções de dias dos namorados também, com um cashback de 8%. Beleza? A Americanas tem seleção de produtos com dias dos namorados também, com 50% de desconto, incluindo todos os itens esportivos, com 3% de cashback. É isso aí. Então, se você não sabe como é que funciona, o link do cashback está aqui na descrição. Beleza? Destaques e conteúdos da semana que a gente soltou aqui no Corrida Perfeita. A gente fez um vídeo no YouTube registrando o nosso primeiro treino presencial. Então, tem um breve aquecimento, alguns depoimentos da galera que participou. Clica aí para você ver. Teve um artigo no blog bem legal, Onde Correr em Manaus? A gente está rodando de várias capitais. Então, chegou aí no Norte, agora Manaus, os 10 lugares para praticar seus treinos em Manaus. Clica no link e vai conferir esse artigo. A gente também soltou um Reels no nosso Instagram sobre ativação do quadril, né? Pode ser um detalhe que pode acabar com suas dores no joelho, você que sofre com dores no joelho. Então, clica aqui e assiste. É um vídeo que está bem comentado lá, bombou no nosso Instagram. E outro vídeo que rolou no nosso Instagram é um corte de um podcast falando se corrida emagrece. O Andrei dá detalhes ali falando se corrida realmente emagrece ou se isso é um mito ou não. Então, clica lá, assiste esse corte e comenta lá o que você acha. Corrida emagrece ou não. Vamos para o nosso Medal Monday, né? Que são os nossos atletas, os alunos do Corrida Perfeita que brilharam nas pistas esse fim de semana. Então, vou começar aqui. Vai lá, editor. O Vicente Veloso correu a Trekking Field em Teresina. Parabéns, Vicente. A Jaidete Monteiro correu 10km na Night Run Manaus. Parabéns. O Rafael Marot, eu estava falando com ele aqui agora no Telegram. Ele vai fazer uma live com a gente amanhã, nessa terça-feira, 4 da tarde. Ele é aluno do personal do professor Marcos e ele correu 10km na Vintage Run, na Espanha. Ele mora lá na Espanha. E ele saiu de 59 minutos para 47 minutos em 5 meses. Amanhã ele vai contar essa história para a gente. Parabéns, Rafael. Até amanhã, hein? O Marcelo Cunha fez 5km na terceira corrida do Cocó, lá em Fortaleza. Parabéns, Marcelo. O Carlos Correia mandou uma dobradinha. Correu sábado à noite os 10km da Tricolor Night Run, lá no Morumbi. E no domingo, correu o circuito juntos no Pacaembu, lá em São Paulo. É isso aí, Carlos. Parabéns. Mandou 20km no fim de semana. Parabéns. O Estevam correu 5km no desafio Nissan Frontier Experience, lá em Porto Velho, Rondônia. Parabéns, Estevam. Lá de Rondônia. A Maria Aparecida Gentil correu 10km no Bike Fast, Mountain Bike and Running Fast. Deve ser uma corrida que tenha bike e também corrida, lógico. Lá em Bariri, São Paulo. E ficou em segundo lugar no Feminino. Parabéns. O Elton, bariátrico. Eu vi o vídeo dele. Ele correu 10km da Corrida do Bombeiro em Varginha e conseguiu seu primeiro troféuzinho em corridas. Ele que há pouco tempo começou a correr, né? Ele tinha um problema de obesidade, fez a bariátrica e está aí bombando. Terceiro lugar na Corrida do Bombeiro de Varginha. Parabéns, Elton. O Pedro Tozin correu a Track, Field & Run em Campinas. Parabéns. O Fabiano Moreira correu a 22ª Corrida Rusk de Pinheirau, Rio de Janeiro. Correu 8km e ficou em 18º geral. Treina com o treinador Gustavo Guedes. Parabéns. Ele montou um 4x4 de pace bem forte. A Tatiane Ferreira fez a mesma Maratona de São José dos Campos. A Tatiane fez, o Levi de Carvalho fez também a meia-maratona de São José dos Campos. E o Kleber Fernandes também fez a meia-maratona lá em São José. Parabéns, todo mundo. O Kleber mandou um tempasso aí, um 35. E vamos à nossa inspiração da semana, né? Que foi quem a gente começou esse resumão dessa semana. E a inspiração é do Rafael. O Rafael mandou pra gente lá na central de treinadores. Mandou o seguinte depoimento aqui, ó. Tudo bem, Viviane? Ontem realizei minha primeira maratona, seguindo o plano de vocês. Estou muito feliz, pois consegui, ao meu ver, um bom desempenho. E o melhor, sem dores ou desgastes excessivos. Completei o percurso em 1h44. Foi a 4h56 de pace. Sou muito grato. Pois antes de iniciar com vocês, estava com dores terríveis na canela. A ponto de não conseguir passar dos 10km. Simplesmente aplicando o método de vocês, não tive mais dores na mesma. Parabéns, Rafael. O que você fez, simplesmente, é o dever de casa, né? Fez os educativos, fez o fortalecimento, seguiu a planilha. O resultado vem. Só ter a disciplina, a constância, que o resultado vem. E, então, encerrando aqui mais esse resumão, muito obrigado para você que chegou até aqui, nesse finalzinho. Pedir para você que não é aluno do Corrida Perfeita, clica no link aqui embaixo, corridaperfeita.com.br e vem treinar com a gente. Vem participar dessa comunidade que só cresce de corredores, tá bom? E, ó, esse fim de semana eu desejo uma boa prova para todo mundo que vai estar em Porto Alegre. Vai ser uma prova linda, a meia maratona de Porto Alegre. Temos muitos alunos do CP lá e todo mundo faz uma excelente prova, tá bom? Boa semana a todos, bons treinos, boa corrida, valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau!